Olha, eu não tenho certeza, nunca busquei informações sobre isso, mas pelo que diz recurso educacional aberto, imagino que são recursos que você pode usar para adquirir coisas relacionadas à educação e que são para qualquer pessoa. Então, um site onde você pode entrar para fazer pesquisas ou aulas gratuitas que você pode assistir, que você não precisa pagar porque é aberto. Qualquer tipo de conhecimento que você possa adquirir, que é um recurso e que você não precisa pagar para isso. Que pode ser na internet, ou pode ser uma biblioteca que vai lá e tem uma aula aberta, que é um outro tipo de recurso. Não tenho certeza, mas imagino que seja isso. Não tenho certeza, mas imagino que seja isso.